Voltando aqui com as nossas informações do JR, o Departamento de Vigilância em Saúde divulgou dados sobre doença de Chagas aqui no município. Acompanhe. É nesse período de grande safra de açaí que começa a aparecer a chamada doença de Chagas, uma doença grave que muitas vezes pode levar à morte. Em outras situações, ela pode ser assintomática, ou seja, silenciosa, que se não tratada corretamente, pode comprometer o funcionamento do coração, esôfago, intestino e outras regiões do corpo. A transmissão ocorre pelo barbeiro, quando deposita as fezes no alimento e é ingerido pelo ser humano. De acordo com dados divulgados pelo Departamento de Vigilância em Saúde do município de Cametá, de janeiro até agosto deste ano, foram notificados 221 casos de doenças de Chagas no município. Sendo que destes, 38 casos foram confirmados e 183 descartados. Os bairros, as localidades com maior número de casos são Primavera, Mataqueri e Bairro da Aldeia. A orientação a toda a população é que verifique o lugar da compra da polpa do açaí ou do próprio caroço, se tem também autorização sanitária. Nas batedeiras de açaí, preste atenção na limpeza do local e como o produto é manipulado. Observe também se é feito o branqueamento corretamente, ou se tiver muito barato, desconfie. No município, há 44 batedeiras licenciadas. A Divisão de Vigilância Sanitária também realiza estes licenciamentos, com cursos de manipulação do alimento, com ênfase no embranquecimento do açaí. E ainda segundo o Departamento de Vigilância em Saúde, o município conta hoje com 44 batedeiras de açaí licenciadas. Vale ressaltar, gente, que você consumidor, preste atenção, fique atento e compre açaí nas batedeiras que tem a autorização da vigilância sanitária. Seja também um fiscalizador, observando a limpeza do local, como o produto é manipulado e como é feito o branqueamento. A doença de Chagas é grave e pode levar à morte. Então tenha muito cuidado.